Você é nintendista? Fique ligado no Coelho News e aproveite para economizar de verdade que o Nintendo barato encontra os menores preços da atualidade. Links na descrição. Oi, eu sou a Jessica Up, eu farei uma caçada de games colecionáveis e muito mais. Já vai deixando o seu like, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos com... Espera aí! E aí, pessoal, mais um dia do Anderson me aturando aqui na Praça 15. Já trouxe um controle diferente de Nintendinho, lindo, 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 que ele está pedindo R$ 80,00. Esse aqui é de Mega, tranquinho, lindo, lindo, lindo. Ele está pedindo R$ 50,00. Esse aqui ajuda na vida de Mega também, um controle Turbo. Esse aqui é R$ 50,00 também. Ah, esse aqui é o original de Mega Drive, né? Esse aqui ele está pedindo R$ 70,00. Vou até tirar do plástico, ó, para vocês verem. Lindo demais, cara. Nossa senhora, esse aqui é o raiz. Não é o Nutella, não, gente. É o raiz. O Rafa, inscrito do canal, ele fez essa aquisição aqui do Star Wars 3. Pagou quanto? R$ 40,00. Ah, ele está bugando já. Ele está bugando mais do que eu, gente. Ele chegou antes de mim e está bugando mais do que eu. É muito longo. O bolso já está doendo, entendeu? Aí está aqui, ó, gente. O manual, o jogo, novinho, ó. Valeu a pena. Gente, aqui é o original. Vocês precisam do mouse, né, para jogar. Infelizmente o Anderson não tem o mouse aqui. Ele está pedindo R$ 50,00. Ó, o cartucho original, meio gold, pessoal. Aqui é a parte com a cor original e aqui está queimado de sol, gente. Um outro cartucho de Super Nintendo aqui. Ele está pedindo R$ 70,00. Esse aqui é um RPG do Aladdin Goiaba, gente. É aqui, ó. É tipo um Aladdin. Deixem aí para mim nos comentários se vocês conhecem esse jogo, porque é a primeira vez que eu estou vendo. Tem mais um aqui que só roda no Super Nintendo japonês, que ele está pedindo R$ 80,00. Também desconheço esse jogo, pessoal. Pessoal, o Anderson aqui está pedindo R$ 5,00 cada revista dessa da Playstation. Lindas, lindas, lindas. Ó, vou levar essas duas aqui. Resident Evil 6 e do Devil May Cry. Essa aqui eu já tenho. Ah, pessoal, joguinhos de Wii. O Anderson está pedindo R$ 40,00 cada um. Esse aqui, o Box. Nunca joguei esse aqui, gente. Desconheço total. Nerf and Strike. Nossa, é diferentão, cara. É um joguinho de tiro, mas não é FPS. Ah, o Ben 10. Ben 10 é bacana. Olha, tem um de PSP aqui, o Avatar. Lindo, lindo, lindo. O mesmo Avatar aqui de Wii. Só esse aqui que ele está pedindo. Esse é R$ 50,00, né? R$ 50,00. Ah, o Clube Pinguim aqui. Você me deu um desse de presente, lembra? Já tem maior tepão. Esse é muito bacana. Esse aqui tem muitos jogos. E atualmente tem uma versão dessa aqui também no Nintendo Switch, que a galera joga online em peso. É maneiríssimo. Lindo, lindo, lindo. Ué. Tá zoando, né? Gente, abram as capas dos jogos, tá? Tem um CD do Justin Bieber aqui, mano? Aí. É, isso aí foi trollagem. Não, isso aqui foi trollagem, cara. O Anderson tá me zoando, entendeu? Ele colocou aqui pra me trollar. Entendi. Já entendi, olha lá. Ó, tem o FIFA 14, tem o PES 2013. Só esse aqui, que é um jogo de Copa do Mundo exclusivo, é que ele está pedindo R$ 20,00. É muito bom esse jogo, tá? A Copa é bem legal. Ó, Far Cry 2, que é um dos greatest hits, né? Um dos melhores jogos de Playstation 3. Por isso que vem com essa capinha vermelha, ele está pedindo R$ 30,00. Ó, um 64 personalizado aqui. É um 64 personalizado, né, pessoal? Vocês sabem que dá trabalho fazer essa customização, né? Tá pedindo quanto? R$ 200,00? R$ 200,00. Ele dá... Ah, é, vai só o controle, né, pessoal? E o console. E o cabo AV, ele tá pedindo R$ 200,00. Tá um ótimo preço, pessoal. Quem quer um 64 personalizado, ó, chega aqui no Anderson. Porque esse tá muito lindo. Lindo, 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 gente. Pessoal, ele tá vendendo esse PSB por R$ 250,00. Vai com a bateria goiaba. Vocês sabem o que é goiaba. Eu vou explicar de novo, né, gente? Aí, a fonte original aqui, ó. Mas ele tá com um probleminha que provavelmente é no cabo flat do PSP. Porque ele tá com essa linha aqui, entendeu? Mas ele funciona, ele funciona bem. Pra quem souber arrumar isso aqui também é bom, cara. Pessoal, olha o que apareceu aqui. É na barraca do qual o nome do senhor? Roberto. Na barraca do Roberto. O senhor geralmente vende muitos games ou é mais? Um pouco de tudo. Ah, um pouco de tudo. Uma vez ou outra aparece um game. Ah, tá. Um jogo de game legal. Ah, legal. Ele tá vendendo esse Nintendo 2DS aqui. Lindo, lindo, lindo. Ele tá pedindo R$ 600,00. Acompanha a fonte aqui, ó. Tá funcionando perfeitamente. Funcionando perfeitamente, ó. Vou ligar aqui pra vocês verem. Ih, acho que deve estar sem bateria, não tá? Não, não. Ah, você travou. Ah, beleza. Uma novinha. Nunca tinha visto assim de perto, pessoal. Quem conhece o Nintendo 2DS? Deixem aí pra mim nos comentários. Que é difícil você encontrar um Nintendo 2DS na Feira do Rolo. Na verdade, essa é a primeira vez que eu encontro um. Aqui, pessoal. O que apareceu aqui? É um Lego do Squirtle. Lindo, lindo, lindo. O moço tá pedindo R$ 130,00. Olha, ele tá completinho na caixa. Ah, maravilhoso. Isso aqui vale uma nota, pessoal. Ele tá dado mesmo. Verdade. Pessoal, tem uma caixinha aqui. Ah, essa aqui é Pokémon Goiaba. Não tem aquela bolinha aqui, né? Os personagens aqui da DC ou da Marvel. Eu não conheço todos, não, gente. Vocês vão me falando aí. Isso aqui é X-Men, né? É o X-Men. Os dados aqui são da X-Men. R$ 5,00 que o moço tá pedindo em cada um. São pequenininhas aqui. Nossa, não conheço nenhum desses, gente. Eu tô boiando aqui. É o aviãozinho aqui. Isso aqui é item pra quem gosta, né? Eu não gosto dessas coisas aqui do Angier Bird. É o joguinho da Copag aqui, que eu também não sei o que é. O Wizard. Ah, pessoal, pra quem curte mangá aqui, ó. Mega Man Match Warrior aparecendo aqui. Primeiro volume. Tem Cavaleiros do Zodíaco, tem outros Cavaleiros aqui. Esse aqui eu não conheço. Esse aqui é o quê? Alice no País das Maravilhas. Doutor Islã, do Akira Toriyama, de Dragon Ball. Aprenda japonês vinha no mangá. Tem outro aqui do Doutor Islã. Usar o Vampire. Ó, pessoal, tô aqui na barraca do Renan Jordão. Fica aqui, ó, nessa parte aqui. Ó, tem alguns brinquedinhos aqui. Lindos, 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 ó. Tem um aqui. Esse aqui eu não conheço nada disso aqui, gente. Ah, tem o Ben 10 aqui. Pelo menos um eu conheço, né, gente? Garrafinha da Coca-Cola. Uns 90 isso aqui, gente. Olha, tem Tazos aqui, cara. Tazos e mais Tazos. Tazos da coleção do Pac-Man. Do Pac-Man. Do Naruto aqui, ó. Lindos, 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 gente. Ó, tem outros aqui. Da Elma Chips. Egito. China. Ah, que legal! Foi feito na impressora 3D. Que massa, lindão. Ó, o Shenlong aqui. 30 reais. Ah, o Vedita. 30 reais. Bonequinhos do Mario. Mario sempre aparece aqui, né? Dificilmente não tem brinquedo na pele do Mario. Quebradinhos são 15 reais. Aí tem uns de 20 reais. Os que estão mais inteirinhos são 30 reais. Ah, beleza. A partir de 15 reais. 15 reais, pessoal. A partir de 15. Cada um. Aí depende do estado dele. Tem um Wolverine aqui. Bem legal. Ó, o Psyduck está sempre com nojo de cabeça. Ai, ai, ai. O Luger. Lindo, 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 gente. Ó, o Pikachu brabíssimo aqui. Galera que gosta de Pokémon, como eu, eles estão vendendo aqui aquela Pokébola do Guaraná Pitulinha. Aí você vem aqui, ó, e seleciona um desses Pokémons aqui. Tem o Squirtle, tem o Odds. Tem vários Pokémons aí. Os dois juntos. O Pokémon com a Pokébola é 25 reais. Onde o Switch aqui aparecendo na feira? Pokémon Scarlet. Eu chamo de Bugmon, né? Porque, vocês sabem, né? É, o Scarlet e o Violet são bem bugados, mas dá pra jogar, né, gente? Dá pra jogar. O Scarlet tá... Quanto? O Scarlet? 240, querido. 240. Ah, aqui ó, o Meow. Aproveitar que ela tá no vídeo, né? Lindão o Meow, cara. Porta-chave que ele falou, ó. Nintendo China. Lindo, lindo, lindo. Nunca tinha visto um porta-chave desse. Antes de tudo, pessoal, tem até alguns livros aqui pra galera que joga RPG de mesa. Maneiro, cara. RPG tá em alta aí. A galera aqui... Tá atrás pra caramba disso aqui, gente. Ó, tem outros aqui. Advanced Dungeon. Tem algumas aventuras, né? Tem as fichas, tem... Os Inimigos, né? Tudo descrito aqui nesses livros. Ó, pessoal. O teu JS, ele tá vendendo esse Nintendo DS aqui. Mas ele não tá muito bom, tá? Se você ligar ele aqui, ele só acende o LED. Mas ele não dá imagem. Ele não sabe consertar aí. Eu não sei por quanto ele vai vender, gente. Ele tava pra consertar isso aqui. Mas quem tiver interesse, a gente jogar um valor pra ele aqui. De repente ele aceite. Luminis Electronic Symphony. É que tem alguma coisa a ver com... É um puzzlezinho. Com música. Nunca tinha visto. Ó, o cartuchinho aqui. Ah, estado de novo. Tem o COD também. Black Ops. The Classified. É, estado de novo também. Também tem alguns aqui. De Nintendo DS. Vamos ver se é sua capinha. Se tem o jogo. Acho que tem o jogo aqui. Ah, gente. Infelizmente é sua capa. Tem o Batman 2. Também tá levinho. É sua capa. Ah, esse aqui é diferente. Mystery Case Files. Milionário. Ah, você tem que desvendar todos os mistérios aqui. Todos os puzzles. Tá pegadinho esse aqui, pessoal. Será que tem o jogo aqui? Vamos ver. Ó, esse tem o joguinho aqui. Tem até o manual. O manual tá novinho, gente. Olha lá. Ó, novinho, novinho. Aqui tem um collection de Mega Drive. Menacer. Nunca tinha visto esse collection, pessoal. Deixem aí pra mim nos comentários. Pra vocês conhecem os jogos que tem aqui. Ó, pessoal. Minecraft Flexbox 370. Os jogos aqui. Ele tá pedindo a partir de 20 reais. Ah, veio Star Wars. Ó, tem o Skyrim. Precisa ter horas sobrando pra jogar isso aqui, pessoal. Aqui é... É o Devil May Cry. Tem Senhor dos Renés também. Isso aqui eu não curto não, pessoal. Que é tudo Lego. Aí, gente. Eu fui inventar de chegar tarde na feira. Aqui, ó. Vendedor tá indo embora, cara. Olha lá. Aqui, ó. Olha isso. Olha lá. Olha isso aqui, ó. Tô chegando. Tem hora, gente. Que é hora de chegar, não, cara. Nem sei o que é isso. Tô até com medo do que vai sair daqui de dentro, cara. Ó, pessoal. Tem um lote aqui de jogos de Playstation 2 originais. Lindos, 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 gente. Esse aqui é de cassino. Ele tá pedindo 20 reais cada um. Se levar o lote todo, é 15 reais cada um. Seu socorro. Esse aqui toda hora aparece na internet, né, gente? Esse aqui eu vejo... Nossa, manual. Pesadíssimo, cara. Olha aqui. Novinho. Ó, acho que eu vou levar esse aqui, gente. Ó, tem o Game Pack. Ah, esse aqui é uma coletânea de vários joguinhos aqui. Volume 12. Tem manual, joguinho também. Tem bom estado. Mais um Socon aqui. Socon 3. Ah, tem o Socon 1 também. É o lote de Socon aqui, pessoal. Ah, esse aqui não vem com... Com o espacinho do Memory Card. Mais um Socon aqui. Combined Assault. Ó, pessoal. Tô aqui na barroca do Marcelo. Ele fica aqui no chão, perto da banca de jornal. Ah, ele tá vendendo esse Saturno aqui. Lindo, lindo, lindo. Com dois controles Originals. Outro aqui. Tem o cabo RF. Pra colocar nas TVs antigas. E aqui o poderoso Saturno. Ó, lindo, 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 gente. Nossa, dificilmente tem ponto no Saturno na Feira do Olo uma hora dessa. Né? Aí aqui, ó. Você abre aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha. Ó o leitor. Parece que tá em um excelente estado. Vamos dar uma olhadinha aqui embaixo, ó. Nunca foi aberto. Ó, aqui atrás também. Pra conectar os cabos. Tudo certinho. Ele tá pedindo 750 reais. Mas se você chegar aqui e negociar um valor, quem sabe, né? Ele quer vender, gente. Sei lá. Se você jogar uns... Jogar uns 700. Jogar uns 750. De repente sai. Aqui, ó, pessoal. Tô na barraca do Ronaldo. Ele já tá quase me infartando aqui do coração. Aqui, olha o que ele tem aqui, gente. Pokémon Red. Calma aí que tem mais. Yellow. Pokémon Gold e Blue, pessoal. Ainda tem um Mystery Dungeon aqui de Game Boy Advance, ó. 280. Lindos, lindos, lindos. Ó, tem alguns de Nintendo DS também aqui. É um pacotinho, ó. 230, 120 e 250. Game Boy Advance Translúcido. Lindo, lindo, lindo. Eu já até sei o preço, sei o preço antes de perguntar pra ele. Me falaram já 500 reais. Deixem aí nos comentários se vocês têm um Game Boy Advance na coleção. Ou se vocês têm interesse em adquirir um. Em frente ao centro de convenções de bolsa, fica a barraca do Ronaldo. Aí ele vende aqui, ó. Game Boy Advance, 500 reais. Ó, o Nintendo DSXL da tela gigante. Isso aqui é maravilhoso. Eu tenho uma versão uva, né? Maravilhoso esse videogame. Ó, Street Fighter Alpha Max, de PSP. Ele tá pedindo 240. Os preços geralmente ficam atrás do produto, tá, gente? Ó, tem hoje o Playstation 1 original aqui. NBA Live, 96, na caixinha. 220, 220. Ó, o Master System Compact com o Sonic na memória. Caraca, Mario Party 9. Lacrado com a luva, tudinho no plástico. Até a luva tá lacrado. Caraca, a luva também. Aí sim, hein? Ó, o Smash Bros. Ó, Sonic All-Star Game. É muito bom esse jogo. Já joguei no Play 4. Muito bom, cara. Ó, Guitar Hero Metallica. Esse aqui é 90. Ó, esse aqui tá aqui ainda, gente. Shrek 2, GameCube. Esse aqui ainda também. Se não levaram, 500. Ó, o Kinect Adventures. Batman, esse aqui é muito bom também. Outlast, Jogo de Terror, Jackbox One, Rayman. É muito divertido esse Rayman, pessoal. 120. Ford, Chevy. Esse aqui eu não conheço jogo de carro não, gente. Mas é original de Play 2. Ali tem um de Play 3. FIFA, FIFA. Mais o FIFA. Esse aqui é daorinha. Precisa da câmera. Ó, pessoal. Tem um acessório aqui diferenciado. É pra jogar o... Qual é o nome do jogo? Rangon do Master System. Rangon do Master System. Eu não conhecia esse acessório, não. Bem diferentão. Ah, diferentão. Lindo, lindo, lindo. Esse acessório você tá pedindo quanto nele? Eu já pedi quanto quanto é o GASA? 80. Ah, 80. Tá novinho, gente. Quem tiver interesse, ó. Passa aqui no Ronaldo. Ó, original, cara. Baja Ford. Novinho, ó. Com os dois CDs. E com o manual. Esse aqui é o clássico. Olha que machuque lindo, 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 gente. Esse aqui é dos anos e vinte. Todo articulado. Lindão. Ah, os pokémonzinhos aqui. Jigglypuff. Esse aqui eu não lembro o nome, pessoal. Quem souber, deixa aí nos comentários. Ah, o Mutch. Os cavalheiros aqui do Zodíaco. Muito lindinhos. Caraca, Digimon. O cartizinho do Yoshi ainda tá aqui, gente. Poxa, ninguém levou, né? Caraca, esse aqui. Pessoal, aqui apareceu um jogo de PlayStation 4 Remosted. Broken. Porcelana quebrada. É a tradução. 280. Esse aqui veio importado, pessoal. Vocês conhecem esse jogo aí? Eu tô vendo pela primeira vez. Deixem aí nos comentários. Pessoal, estou de volta. E vamos lá. Primeiro, os presentes dos inscritos. E eu ganhei Socon 2. Original para PlayStation 2. O manual. De instruções. E mais outro manual. Dois manuais, né? Esse presentão foi dado pelo inscrito Bruno José. Gratidão pelo presente, Bruno. O próximo item é... Este mangá de Mega Man Net Warrior. Eu consegui encontrar, pessoal, o número 1. O primeirão dessa coleção maravilhosa. O próximo é The Sims 3 Sobrenatural. Uma expansão de edição limitada. Lindo, 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 gente. Veio completamente lacrado. Lacradíssimo. E vai ficar aqui na minha coleção de The Sims, pessoal. Se eu não me engano, faltam apenas algumas... Entre 2 e 3 expansões para eu completar as coleções de The Sims 3 e 2, pessoal. Devil My Cry 4. Que veio só o joguinho. Essa capa não é a original dele, tá? O próximo é... Bazara 3 para PlayStation 3. Está todo em japonês, pessoal. Eu confesso que eu não sei qual é o gênero desse jogo aqui. Mas eu observei. Achei a capinha bem bacana, bem chamativa. Informativa. Aparenta ser daqueles estilos de jogos que eu curto, né? Só a mídia. Está em um ótimo estado. A capa. Não é a original. A capa veio impressa, tá? Mas está valendo. E aproveitem, pessoal. Deixem aí nos comentários se vocês querem que eu traga alguma gameplay desse jogo aqui. Bazara 3. Duas revistas da PlayStation. Maravilhosas. Deixa Devil May Cry. O DMC, tá? Esse aqui não é o Devil May Cry clássico. É aquele DMC. Eles tentaram relançar a franquia, né? Aí eles lançaram com esse Dante aqui. Que é completamente diferente do Dante clássico. Que tem aquele cabelo pouco platinado, né? E ele é mais ousado também que esse Dante aqui. Evidencia o nosso querido Resident Evil 6. E o item bling bling de hoje é câmera para PlayStation 3. Linda, 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 gente. Essa câmera aqui é a PSI Camera. Que pode ser utilizada com alguns jogos específicos do PlayStation 3. Como o Just Dance, né? E tem alguns que necessitam... Que tem na própria capa do jogo. A informação de que necessitam dessa câmera aqui para funcionar. Eu paguei 15 reais nessa câmera. Mas eu paguei no escuro, no estado. Eu não sei se ela está funcionando. Bom, é isso. Cheguei ao final de mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Gratidão a todos que me aturaram. Até aqui. Deixe o seu like. Se inscreva. Compartilhe com os amigos. Também me sigam lá nas redes sociais. É arroba jduartesn. Lá no Twitter, no TikTok, no Instagram e também no Kawaii. Se você for comprar algum item na Amazon. Como game, brinquedo ou qualquer outra coisa do tipo. Utilizem o meu link de afiliado na Amazon. Que estará aqui na descrição do vídeo, tá? Isso vai ajudar muito o canal. Aproveitem também para passar lá na minha lojinha da Shopee. Que estará aparecendo aqui para vocês. Lojinha Jessica Up. Não é que tem alguns produtinhos, tem alguns games, tem brinquedos. Aí se você se interessar, faça uma comprinha por lá. E você também estará apoiando o canal. Aproveite para se tornar um membro no botão Seja Membro. Que está logo aqui embaixo. E receba informações exclusivas no canal. Benefícios únicos. Só para quem é membro. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. E até a próxima!